TVC, a TV do Correio da Manhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado aí você ligado no Facebook da TV Correio e também no nosso site, o www.tvc16.com e no YouTube, na plataforma TV Correio da Manhã. Estamos lá pra você ver e rever a hora que você quiser. Obrigado aí a todos que nos acompanham também pela TV em todos os municípios de cobertura da TV Correio da Manhã. Obrigado aí você que tá sempre ligado com a gente. Abraço aqui pra nossa equipe, Andrezinho Lamela, Lucas, Rodrigo, Letícia, Ícaro, Mãozinha. Vamos juntos aí pra mais um programa, dando voz a você que tá com a gente pra participar aqui com denúncias, reclamações. É só você encaminhar pra cá, o zap tá aqui na tela, liberado aí, ó. 24-988-82-2049. Participe também através das nossas redes sociais. Tá aqui pra você o Instagram e o Facebook do programa A Voz da Cidade. Obrigado aí a todos, viu? Vamos juntos! E claro, quero mandar abraço aí pra galera que tá sempre com a gente, acompanhando aí a nossa programação. em todo o Brasil, né, diversas partes do Brasil. Pessoal ligado aqui na programação através do Facebook. Abraço lá pra Bahia, pra Pernambuco, pra Rio Grande do Norte, Nordeste ali, várias pessoas nos acompanhando. E também no Centro-Oeste. Mandar um abraço lá pra Brasília, pra Mato Grosso, bonito. Abraço lá pro Elcio e pra toda a família. Obrigado sempre aí pelo carinho. E aquele abraço especial pros aniversariantes de hoje, dia 11 de julho. Tem gente completando primavera. Vamos desejar aí um feliz aniversário pra vocês. Hoje quem sopra as velinhas é a Márcia Martins. A Márcia aniversariando. Parabéns, viu, Márcia? Felicidades aí pra você. Que Papai do Céu te abençoe com muita saúde e muita paz. Ele, Jesse Jones, o Internacional... Olha aí o estilo. Parece até o Denzel Washington. Olha, grande Jesse Jones. Um abraço aí pra você. O André, é Jesse Jones ou é Jessé Jones? Mas vamos botar Jesse Jones. É, o cara, olha o estilo do cara. Parecendo até o Denzel Washington. Silva também é aniversariante de hoje. Parabéns aí pra Vanessa. Ela que é servidora pública aqui em Petrópolis. Grande amiga. Um abraço, viu, Vanessa? Você merece aí muita saúde e muita paz. A minha amiga Patrícia Paiva também é aniversariante desse dia 11 de julho. Parabéns, Patrícia. Felicidades pra você, viu? Um abraço aí pro meu amigo aí, o esposo, pra toda a família. E que Deus te abençoe muito nesse dia. E ela, minha grande amiga Jaqueline Gal também. Um abraço aí pra você, Jaqueline. Um abraço aí pro Marcelo, pra toda a família. Felicidade, viu? Que esse V de Vitória aí possa estar mais presente ainda na sua vida no dia de hoje. Com esse sorriso, muita saúde pra você. Felicidade. E a todos os aniversariantes, né, desse dia 11 de julho. Nossos votos aí de muita paz a todos vocês. Muita saúde, que é o que nós precisamos. Que Deus abençoe aí a cada um. Bom, e eu quero recomendar pra você que tem o seu automóvel, a Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis, oferecendo pra você serviços com profissionais qualificados. A Autopolo que tem aí a garantia de serviços com segurança na hora de revisar e consertar o seu automóvel. Estética automotiva, mecânica, polimentos, elétrica, tudo com serviço de garantia e qualidade pra você. A Autopolo tem também uma parceria muito importante com a Refri Centro, oferecendo aí serviços de qualidade pro ar-condicionado do seu carro. Lanternagem, martelinho de ouro, tudo nesse amplo espaço aí pra receber você e cuidar do seu automóvel. Na estrada Filúvio Cerqueira Rodrigues 40, em Itaipava, em frente ao terminal rodoviário de Itaipava. Bem atrás ali do posto de gasolina, onde tem o Bob's. Um abraço pro Marcelo, pro Fernando, pro meu amigo Patrick, pra toda a equipe aí da Autopolo, a oficina mais completa de Petrópolis. Bom, e toda quinta-feira, semana passada, teve comida peruana lá no Barão Gourmet. Você teve a oportunidade de conhecer pratos típicos do Peru. E dessa vez o Barão Gourmet volta a fazer parada dentro do Brasil. E vão ter pratos típicos do Rio de Janeiro. Delícia demais, né? Aqueles pratos típicos do Carioca. É o churrasquinho, é a feijoada, é o cachorro quente. É muita coisa daqueles pratos deliciosos, né? O Rio de Janeiro continua lindo e saboroso. E nessa quinta-feira, o Barão Gourmet vai oferecer pratos típicos da culinária carioca. Imperdível, nessa quinta, de 11 da manhã às 3 da tarde, pratos típicos da culinária do Rio de Janeiro. Além, claro, daquela culinária maravilhosa do Barão, que você já conhece, com o melhor churrasco da cidade, com variedades de saladas, massas, aquele peixinho. Barão Gourmet, Shopping Pedro II, Sobreloja 1. Vai lá conferir as delícias todos os dias. E quinta-feira, com pratos típicos da culinária carioca. Imperdível. Abraço lá pra Politana. Bom, daqui a pouquinho tem a Voz da Cidade Notícias, você bem informado aqui no programa. Cristiane Guiô, nossa contadora, chegando com mais uma dica muito importante pra você, empreendedor. E, claro, o solta o verbo. As denúncias e reclamações da população que nós vamos cobrar aqui, ao vivo, das nossas autoridades. Fica por aí. A gente vai só pegar uma aguinha e volta já, já. Ótica da fábrica. Armação de grau. Óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas. E um atendimento acolhedor pra você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas. E parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da fábrica. Duas lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, Loja 9. Na Galeria Pelegrina, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288, Loja 17. No Shopping Pedro II. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Vem saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, Sobreloja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Você que tem seu animal de estimação, com certeza, quando ele partir, deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região, em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto, desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do Crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco. Siga-nos em nossas redes sociais, arroba Crematório Recanto da Paz. E faça-nos uma visita. Estrada União Indústria nº 4.399B, em Correias. De volta aí com a Voz da Cidade, um abraço carinhoso aí para André Zilamela, o homem da garrafa térmica. André, você adquiriu aí uma garrafa térmica de apertar. Eu também comprei uma e isso é assim, uma ostentação. Inox. É uma ostentação. Olha, rapaz, a minha não é inox não, hein? Pelo amor de Deus. Depois manda uma foto dela aí que eu quero ver. Eu adoro garrafa térmica, é muito bom para botar aquele cafezinho, conservar quentinho, chocolate quente. Bom demais, bom demais. Um beijo lá na Yasmin, que agora vai poder deixar o cafezinho quentinho, guardadinho, esperando a André Lamela. Um abraço carinhoso aí. E eu quero mandar um abraço aqui também para a minha amiga Luciana Lamela. Está bem, né, André? Está bem. Luciana Lamela, um grande beijo. TV Live lá bombando, procura lá no Instagram, Live TV. Muita informação, sempre atualizado. Um beijão lá para a Luciana. Abraço lá para o Miguel, para toda essa gente aí bacana demais, viu? Família Lamela é show de bola. Abraço também para o meu amigo Yuri. Alô, Yuri Lamela. Um grande abraço aí para você. E a Adriele também. Adriele, um beijo no coração. Qualquer hora eu vou dar uns glórias aí com a Adriele. Onde está tendo a célula da Adriele, André? Na carga dela, quinta-feira. Até que ela já não. Ih, rapaz. Quinta-feira é o dia que também tem que trabalhar. Mas nós vamos combinar isso aí. Um beijo lá para todos. Bom, estou aqui em minhas mãos com o Correio Petropolitano impresso, gente. Esse que é o... A Bete de Oliveira, apelidou aí de o Queridinho da Serra. E o nome já pegou. Às vezes o pessoal me para na rua. Ó, comprei o Queridinho da Serra hoje na banca, né? E o Correio Petropolitano é esse material de qualidade. E claro, com o principal, que é um conteúdo, né? Responsável na hora de informar, notícia. Um jornalismo direito. Feito pelo Grupo Correio da Manhã. E aqui em Petrópolis, numa banca de jornal perto de você, você encontra. E hoje, olha, essa é a edição da terça-feira. Você vai acompanhar aí na tela as seguintes manchetes. Tarifa de ônibus pode subir para R$ 5,53. Sabe aonde? É, em Petrópolis, meu amigo. Acredite nisso. Acredite que já está sendo preparada uma proposta para essa alteração na tarifa de ônibus. Não dá nem para acreditar nisso, viu? Não dá nem para acreditar num negócio desse. Primeira-dama de Bom Tempo abre gasto para publicidade. A Secretaria-Chefe do Gabinete, Luciano de Bom Tempo, abriu um chamado público para o credenciamento de veículos de comunicação que tem interesse em prestar serviços para a Prefeitura. Vereador denuncia farra das mansões. Atraso no arca-bolso fiscal acende sinal amarelo no mercado. Ei, Haddad, não é mole não, hein? Faz o L aí, meu amigo. E muitas outras informações. Em Prefeitura do Rio faz ação pela vacinação infantil no BRT. Tem aí o segundo caderno, informações do esporte. E aqui a coluna do Molica. Reforma tributária coloca Bolsonaro em um impasse. E Rui Castro também falando aqui sobre casos e acasos sobre a morte de famosos. É o Correio Petropolitano impresso. Numa banca de jornal pertinho de você, você encontra esse que já caiu nas graças aí de toda a população petropolitana. E agora você continua bem informado aqui no programa, mesmo que você já tenha lido o Correio. Agora é hora de você acompanhar aqui as reportagens com a nossa equipe de jornalismo. É hora da Voz da Cidade Notícias. Bom, e a Prefeitura de Teresópolis conseguiu aí uma boa parceria com o Governo do Estado para a reforma do Terminal Rodoviário do Município. Confira a reportagem. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades, está finalizando a reforma do Terminal Rodoviário José de Carvalho Janote, em Teresópolis. Com investimento de cerca de 5 milhões e 900 mil reais, a obra integra-se à proposta da cidade de resgatar as memórias da colonização inglesa e foi apontada pelos comerciantes do Terminal Rodoviário como de grande importância para a população que circula pelo local. Além da reforma dos telhados, para corrigir os problemas de inundação nos períodos de chuva, foram instalados bancos de madeira. Além disso, foi trocada toda a fiação elétrica e padronizados os letreiros das lojas. A reforma também contempla uma nova iluminação, assim como a recuperação dos banheiros do Terminal. A obra do Terminal Rodoviário era uma das mais esperadas pela população. A antiga rodoviária sofria constantemente com alagamentos no período de chuva e havia duas décadas que não passava por nenhuma intervenção. A rodoviária recebe diariamente cerca de 8 mil passageiros e ao ano cerca de 210 mil turistas. Os lojistas estão animados com a primeira grande reforma do Terminal desde a inauguração, em 1973. Luciano Cardinoa, de 44 anos, tem uma loja de eletrônicos na rodoviária e falou sobre a importância das intervenções no local. Há 20 anos que a gente não tem um certo investimento na rodoviária. Bem desenhada, esse layout fica top, telhado, está tudo muito legal, muito maneiro mesmo. Eu digo assim, a presença do governo em Terezópolis, em geral, está muito legal, muito bonito mesmo. Parabéns aí. O barbeiro Aindelon Rodrigues, de 34 anos, trabalha na rodoviária há 20 anos e elogiou o novo visual. Ele diz que espera que, após a conclusão, a nova estrutura atrai ainda mais clientes. É a primeira vez que tem uma intervenção maior, estrutural, na rodoviária. Já melhorou visualmente, né? Espero que também isso atraia mais clientes para a gente, porque o comércio precisa. A estrutura do terminal tem aproximadamente 3.480 metros quadrados e conta com guichês de empresas de ônibus, balcão de informações, lanchonetes, bancas de jornais e estandes, onde podem ser encontrados desde biscoitos a relógios e armação de óculos, passando por equipamentos eletrônicos e antiguidades. Parabéns aí ao governo municipal. Nós estivemos lá conversando com o prefeito Vinícius Clausen. Ele chegou a falar sobre esse projeto da reforma do terminal rodoviário. E você vê, quando uma gestão é séria, quando uma gestão é competente, ele foi ao governo do Estado, conseguiu aí alinhar essa parceria, e o governo do Estado está reformando a rodoviária. E o interessante, você ouviu ali um comerciante do local falar que há 20 anos que não acontecia a reforma, mas mesmo há 20 anos sem reformar, a rodoviária ainda era melhor do que a daqui do centro de Petrópolis. E agora, então, ficou top de linha. Ficou top de linha. Depois de totalmente concluída, nós vamos mostrar as imagens aqui. Mas há 20 anos sem passar por uma reforma, ainda era melhor do que a daqui. Você vê quando o município tem gestões sérias, tem governos responsáveis que procuram fazer um serviço de qualidade. Aqui nós fizemos uma obra de mais de um milhão de reais, e a primeira chuva forte que deu ficou pior do que estava antes. Você vê que ali a Rafaela falou na reportagem, foram feitas trocas. O próprio empresário ali, que tem o seu empreendimento ali na rodoviária, disse que foram trocadas as telhas, tirados os vazamentos. Não foi uma maquiagem igual fizeram aqui, não. Uma obra séria, responsável. E eu já falei isso aqui, tenho cobrado das autoridades, vou encaminhar novamente uma cobrança à Câmara Municipal, porque essas obras precisam acontecer e têm que ser vistoriadas enquanto estão acontecendo. Tem que se botar representantes da sociedade civil, Câmara Municipal, fiscais da Prefeitura, acompanhar a obra para ver se realmente está sendo feito com qualidade, porque se paga milhões para essas empreiteiras que ganham as licitações. E aí depois, meu amigo, você vê um valor absurdo da obra, que nem foi o da rodoviária aqui do centro de Petrópolis, mais de um milhão de reais, e a rodoviária está lá pior do que estava antes. É um absurdo, uma vergonha. Isso parabéns ao prefeito Vinícius Clausen, parabéns à Prefeitura de Teresópolis, que por competência e um trabalho sério conseguiu, junto ao governo do estado, a reforma do terminal rodoviário, onde ali os comerciantes, os usuários do transporte público, as empresas de ônibus mereciam realmente. Parabéns aí à Teresópolis. Bom, e enquanto isso, aqui em Petrópolis, a obra do prédio, que era para abrigar vítimas da tragédia, já está mais do que atrasado. E a Prefeitura informou que só deverá entregar em outubro o prédio que seria para abrigar vítimas da tragédia. Já tem mais de um ano que a tragédia aconteceu em Petrópolis. Confira. Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis anunciou mais um capítulo de uma história que parece não ter fim. O abrigo Gabriel Vila Real, na rua Floriano Peixoto, comprado há mais de um ano por 3,5 milhões de reais para abrigar 32 famílias, está com a previsão para a finalização das obras apenas em outubro deste ano. Dentre as intervenções previstas estão a reforma no telhado, rede elétrica, pintura externa, pintura interna, melhorias nos apartamentos e rampas de acesso. É, eu acho que é um dinheiro que foi investido que não está sendo usado, né? O prédio está fechado e é o seguinte, é a falta de respeito, que não pode ficar, não pode ficar fechado. Faria de diferença, sim. Porque tem muita gente que não tem, às vezes tu vai para um lugar e a pessoa pede a casa, quem tem criança, cachorro. Segundo o município, a empresa vencedora da licitação recebeu as ordens para o início das obras no dia 12 de junho. A previsão é que as obras sejam concluídas em 120 dias. Por aqui, as intervenções previstas são nos apartamentos e também no térreo, onde vai funcionar um banco de alimentos. O vereador Eduardo Dublog enfatizou que a Câmara dos Vereadores vai cobrar do governo municipal que o prédio seja utilizado da forma divulgada. Hoje já se fala da possibilidade de usar o prédio para outras atividades, como banco de alimentos, e a gente está acompanhando. Se isso de fato acontecer, a gente vai entrar na justiça para garantir que esse prédio seja entregue para as vítimas da tragédia. que essa foi a finalidade. Nós, na Câmara Municipal, só demos autorização para que ele pudesse comprar esse prédio para que o prédio fosse entregue para a população, para que os apartamentos fossem entregues para as vítimas da tragédia. É um absurdo, uma vergonha isso. Foi adquirido esse prédio por 3 milhões de reais e agora mais de 500 mil para essa reforma. Gente, é um absurdo. E um prédio que foi adquirido para atender as vítimas da tragédia. E já tem mais de um ano que a tragédia aconteceu, já se esgotou o prazo para se entregar isso e agora o governo municipal vem dizer que talvez vai tentar conseguir entregar isso em outubro. Os caras vão adiando e eles não querem nem pensar na população, eles não querem nem saber como é que estão essas pessoas, a situação que estão essas pessoas que precisavam receber isso aí, esse abrigo aí, essa moradia, nem que fosse temporária. Eles não estão nem aí, cara. Eles querem ir empurrando para poder, quanto mais perto da eleição, melhor. É lamentável. Eu não acredito que a população, quando chegar perto da eleição, vai começar a ver um monte de coisa acontecer que vai cair nessa. Não dá para acreditar nisso. Infelizmente, é desse jeito que está aí a situação, a gestão da nossa Petrópolis. Vamos continuar cobrando aí para que essas pessoas possam ser tratadas com dignidade, ao mínimo, é o mínimo, para quem perdeu casa, perdeu familiares, perdas irreparáveis, e estão aí sofrendo, vivendo sem dignidade, sem o mínimo de conforto, nem luxo. Um conforto básico não se tem com esse valor desse aluguel. Famílias que têm aí três, quatro, cinco pessoas, lamentavelmente. Lamentável. Bom, e mais um forto de celular aconteceu aí no centro de Petrópolis, próximo à cabine da Polícia Militar, na 16 de março. Você confere aí agora a reportagem no Giro Policial. Nas imagens, é possível ver dois homens andando em direção a uma mulher, quando um deles tira o aparelho celular da mão dela e, em seguida, saem correndo. O assalto teria acontecido por volta das oito horas da noite do dia primeiro de julho, um sábado. De outro ângulo das câmeras, é possível ver que ela tenta recuperar o aparelho correndo atrás deles. A nossa equipe entrou em contato com as Polícias Militares Civil. A Polícia Militar informou que o batalhão da área não foi acionado para essa ocorrência. Vale destacar que a Rua 16 de março conta com uma cabine de policiamento militar no início da via. A Polícia Civil não nos retornou até o fechamento desta edição. Tá aí, esse camarada aí, esse camarada que tomou ali o celular, roubou o celular da mão da menina, segundo, segundo, o ex-presidiário que é presidente da República saia uma vítima da sociedade. Tadinho. Ele roubou o celular porque ele precisava tomar uma cervejinha com um amigo dele, com um colega, que isso não é amigo, quem anda com essa gente não é amigo. E aí, esse, Deus que me perdoe, esse pilantra que roubou aí o celular da menina, segundo, é esse camarada aí, segundo, o governo federal, segundo, o ex-presidiário que é presidente da República, isso aí é vítima da sociedade. Ele tá roubando o celular só pra tomar uma cervejinha, pra desestressar, pra comer um salgadinho, uma coxinha com uma Coca-Cola. Aí ele precisa roubar o celular porque ele é vítima da sociedade. É isso aí que diz esse governo federal que tá aí, esse ex-presidiário que voltou a ser presidente da República, os direitos humanos que apoiam essa turma aí, do L, do quanto pior, melhor, essa galera aí... Né? É isso aí, ó. Aí fala que um camarada desse é vítima da sociedade. A menina ali com o seu celularzinho, trabalha, rala pra comprar um celular, camarada vai, mete a mão grande ali e sai correndo. É vítima da sociedade. É vítima da sociedade. Não é isso, senhor Luiz Inácio Lula da Silva? É brincadeira, viu? Bom, e ainda no giro policial, um homem foi preso em Três Rios por envolvimento com o tráfico de drogas, né? E com ele foram apreendidas armas e entorpecentes. Confira. O homem foi flagrado com quase 5 quilos de maconha, 684 gramas de cocaína, duas réplicas de fuzil, uma réplica de pistola e 330 reais em espécie. De acordo com as investigações, na noite anterior à prisão, a ex-companheira do traficante foi até a delegacia de Três Rios informar que estava sendo ameaçada por ele. Segundo o relato da vítima, o traficante usou uma arma de fogo para intimidá-la. Diante dos fatos, a unidade apresentou um mandado de busca e apreensão. As equipes foram até o endereço indicado pela vítima e após encontrarem armas e drogas, foi dada a voz de prisão ao acusado. Após as pesquisas, os agentes verificaram que ele estava preso até maio deste ano, cumprindo pena por tráfico, associação ao tráfico e homicídio tentado. Enquanto custodiado, o traficante também ameaçava a ex-companheira através de ligações telefônicas. Ainda de acordo com as investigações, o preso integra uma das maiores facções criminosas do país e compõe um grupo armado que explora a distribuição e venda de drogas em um ponto central da cidade de Três Rios. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Valeu Rafinha, parabéns à polícia de Três Rios por ter feito aí essa prisão e apreendido aí esse camarada com drogas e armas ali. Bom, você que quer trabalhar, o Balcão de Emprego de Petrópolis está oferecendo aí algumas oportunidades. Está precisando retornar ao mercado de trabalho a vagas. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Dentre as vagas oferecidas estão 4 vagas para ajudante de motorista com ensino fundamental, 4 vagas para ajudante de motorista com ensino médio, 10 vagas para auxiliar de produção com ensino médio, 10 vagas para motorista de caminhão ensino fundamental e a CNH de categoria C, 10 vagas para padeiro com ensino médio e curso específico na área, 6 vagas para promotor de vendas com ensino médio, 6 vagas para recepcionista com ensino médio, dentre outras. Cadastre ou mantenha seu currículo atualizado em petrópolis.rj.gov.br Está aí, portanto, você que precisa trabalhar, cadastre o seu currículo, entre aí no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br Boa sorte aí a todos. Nós recebemos recentemente aqui no programa o vereador Eduardo Blog, e ele também deu uma entrevista aí, a reportagem que saiu hoje no telejornal aqui da emissora, falando sobre os aluguéis caríssimos em mansões no centro da cidade para abrigar secretarias da Prefeitura. Ou seja, o governo municipal alugando mansões no centro, casas com piscinas enormes, pagando aluguéis absurdos. E o vereador Eduardo Blog, assim como outros vereadores, estão aí cobrando e denunciando esses valores absurdos que estão sendo gastos aí pela Prefeitura. Confira aí a reportagem de Rafaela Cordeiro. A locação de imóveis para sediar órgãos públicos é comum nos municípios brasileiros. Apesar de não ser uma prática ilícita, quando feita de maneira irresponsável e sem qualquer transparência, pode trazer grandes prejuízos aos cofres públicos. Em Petrópolis, ao menos três imóveis alugados pela Prefeitura chamam a atenção pelos valores que estão sendo pagos. Os prédios que abrigam a Secretaria de Turismo, Secretaria de Assistência Social e o atual Centro Administrativo, respectivamente, estão sendo alvo de investigação do vereador Eduardo Dublog. Há necessidade de se pagar uma mansão com piscina no centro da cidade a R$ 28 mil por mês. Não é meu dinheiro, é o dinheiro da população petropolitana que está sendo gasto ali. Uma outra coisa que é absurda, se gastar R$ 18 mil no finalzinho da Ipiranga com uma mansão para assistência social. Quer dizer, a assistência social tem por obrigação cuidar da pessoa, da família, daquele cidadão petropolitano que está em situação de vulnerabilidade. São as pessoas que mais precisam. Quer dizer, o dinheiro da assistência social não é para pagar luxo, não é para pagar uma mansão, que é aquela casa rosa no finalzinho ali perto da catedral. Quer dizer, uma área de luxo. No caso da nova sede da Secretaria de Turismo, o que impressiona é o tamanho do imóvel. Esta é a mansão que conta até com piscina e que é alugada no valor de R$ 28 mil mensais. A antiga sede da Secretaria de Turismo era no prédio anexo ao Palácio Sérgio Fadel na Avenida Keller. A inauguração da nova sede aconteceu no dia 15 de junho. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, no antigo prédio, o acesso era feito apenas por escadas e, por isso, era inviabilizado para pessoas com deficiência e difícil acesso para o público acima de 60 anos. Já a atual Secretaria de Assistência Social, localizada na Avenida Ipiranga, um dos pontos mais valorizados da cidade, o valor pago é de R$ 18 mil mensais. E o espaço do novo centro administrativo, que conforme contrato firmado pela Prefeitura, conta com uma área de 4.113 metros quadrados no Hiper Shopping, no Alto da Serra, custa aos cofres públicos pouco mais de R$ 102 mil por mês. A gente está verificando nos contratos quem são os proprietários, se o valor que está sendo pago é um valor de mercado, é o valor que seria alugado, se eu ou se você que está me assistindo, se é o valor que você pagaria. Então, a gente está fazendo esse processo de fiscalização para avançar para um processo de investigação. Qualquer diferença que a gente encontrar, qualquer coisa estranha ou qualquer tipo de ilegalidade que a gente possa vir a encontrar, vai resultar ou em CPI ou será encaminhada para o Ministério Público. Em março deste ano, quando o novo centro administrativo foi inaugurado no Hiper Shopping, a Prefeitura havia informado que o local geraria uma economia de R$ 15 mil aos cofres públicos, contando os prédios que deixariam de ser alugados na época. A economia feita mensalmente com o empreendimento não paga um mês de aluguel da sede da Secretaria de Assistência Social, que é de R$ 18 mil ao mês. Se você somar R$ 102 mil de aluguel, quase R$ 103 mil, com mais R$ 18 mil, com mais R$ 28 mil, você vai ver que se está gastando muito mais porque essas secretarias funcionavam antes dentro do centro administrativo, que funcionava na antiga Estácio, ali na Barão do Rio Branco. Está aí, obrigado aí pela participação aí, o vereador Eduardo Blog, que deu essa entrevista aqui para a nossa equipe, esteve aqui no programa recentemente, falando exatamente sobre esse assunto. São imóveis que nós vemos aí como desnecessário. Essa casa aqui, próxima aqui ao Museu Imperial, não sei se ali é a Avenida Tiradentes, uma casa com piscina, aquilo ali é uma mansão, uma mansão, piscina, para botar ali a Secretaria de Turismo, a Secretaria, enfim. Um absurdo isso. A Prefeitura, a Prefeitura de Petrópolis adquiriu, na época do então prefeito Paulo Mostrange, que hoje é vice do Bom Tempo, eles adquiriram um terreno aqui na Rua do Imperador, na época, se não me falha a memória, se pagou mais de um milhão de reais ou um milhão de reais naquele terreno ali. E ali foi comprado para se construir ali um prédio, e colocar ali as secretarias para se não pagar mais aluguel. Aí os caras me alugam lá o Hiper Shopping do Alto da Serra, paga-se lá mais de 100 mil reais por mês de aluguel. Quer dizer, o tempo que vai pagar 100 mil reais de aluguel lá, você construiria o prédio aqui, pô. Você construiria aqui o anexo aqui para ir trazendo as secretarias devagarinho para cá, para acabar com esse negócio de aluguel. Daria para botar todas as secretarias aqui, ia ficar um ponto central, fácil para a população ter acesso. É aqui pertinho da emissora, o terreno, que hoje funciona como estacionamento da prefeitura. Um terreno que os caras compraram para se construir, para se fugir de aluguel, diminuir as despesas do município, o terreno está lá parado, os caras ainda estão arrecadando com estacionamento e pagando aluguéis aí, absurdo. Gente, olha, é a prova de uma má gestão, de uma gestão que não se pensa num investimento para a cidade, para melhorias para a própria população. A verdade é essa. A verdade é essa. E aí, paga-se mais de 100 mil reais de aluguel lá no Alto da Serra, algumas secretarias estão ali. Agora, alugou essa mansão aqui no Centro Histórico, pagando aí 28 mil reais por mês de aluguel. Casa com piscina, com... Pelo amor de Deus. Olha, é complicado, viu? Complicado. aí o programa está sempre aberto aqui, não só para o retorno do Eduardo Blog, trazer novas informações, outros vereadores para a Prefeitura justificar esses aluguéis. O programa está aberto para receber aqui o excelentíssimo prefeito, né? Para explicar para a população isso aí, gente. Isso está feio. Está feio isso aí. Está vergonhoso, viu? Bom, quem está chegando agora aqui é a nossa contadora Cristiane Guiô. Ela vem aí para trazer mais uma dica importante aí para você empreendedor, você trabalhador. É agora no quadro Dicas Contábeis. Olá, pessoal da Vó da Cidade. Tudo bem? Hoje eu trago uma situação trabalhista para vocês. É uma coisa que não é normal no dia a dia. É uma situação em que você contrata um funcionário e fica sabendo que esse funcionário foi preso. Como você deve proceder nessa situação? Então, vamos dizer que você contratou um funcionário com o período de experiência durante 45 dias, trabalhou 20 dias certinho e aí de repente você fica sabendo que esse funcionário foi preso. E aí como você deve proceder? A legislação ela disse que fica suspenso esse contrato de trabalho e no retorno desse funcionário saindo desse funcionário da prisão retornando à empresa aí sim iria contar os outros 25 dias restantes. Mas aí você vai dizer nossa, mas eu vou ter que pagar até ele voltar? Não. Como eu disse a legislação pede que seja suspenso então não vai ser contado os dias dali em diante. Quando retornar a empresa aí começa a completar o período de experiência que estava faltando se ele trabalhou 20 faltava 25 dias para completar o período de experiência então ele vai trabalhar esses 25 dias para cumprir esse período de experiência e concluir o contrato de trabalho de experiência. Agora existe a opção da empresa de fazer antecipação você pode até estar antecipando esse contrato de trabalho ou no retorno desse funcionário você não cumpriu os 25 dias você faz a antecipação e aí você vai estar pagando uma multa de 50% dos dias que faltam ou até mesmo antecipando esse contrato esse contrato de trabalho antes do retorno mas aí é necessário que você constitua uma autorização judicial para que você possa estar indo até o local da prisão para que você possa estar fazendo tudo isso pois é pessoal é uma situação inusitada não está no nosso dia a dia mas eu vim trazer aqui uma orientação para a gente saber que isso pode acontecer e como você deve proceder bem eu vou ficando por aqui e até a próxima pessoal tchau tchau valeu Cris sempre trazendo informações importantes aqui para você empreendedor você trabalhador você MEI micro empreendedor individual qualquer dúvida entre em contato com a Deiane Contabilidade nas redes sociais Deiane Contabilidade Twitter Instagram Facebook tem também o e-mail que você pode encaminhar para lá com a sua dúvida e você vai ter o esclarecimento aí Deiane contabilidade arroba hotmail.com Deiane contabilidade arroba hotmail.com você entra em contato lá com a Cris com a Deiane com toda aquela equipe lá e com certeza vão atender você com muito carinho e levar até você a informação que você precisa um beijo aí para a Cristiane e para toda a equipe bom daqui a pouquinho logo após o intervalo a gente volta aqui com a galera participando tem denúncias tem reclamações é o quadro solta o verbo nós vamos mostrar as denúncias aqui ao vivo e cobrar das autoridades logo após o intervalo você do Binguem venha se deliciar no Império Camilas Restaurante self-service com balança com tudo sempre fresquinho fazemos entregas no Binguem adjacências e centro histórico com dois tamanhos de quentinhas de acordo com o seu apetite venha almoçar conosco Império Camilas Restaurante no Aldeia Shopping no Binguem estacionamento acesso para cadeirantes conforto e um bom atendimento Império Camilas Restaurante venha se deliciar com a gente Petrópolis tem sorridentes a maior clínica odontológica do Brasil Faça já a sua avaliação venha nos conhecer MS Saúde a sua drogaria bem no centro de Petrópolis aceitamos todos os cartões com parcelamentos e pagamentos facilitados trabalhamos com Funcional Card e Cartão Cart convênios com diversas empresas as melhores marcas descontos especiais atendimento diferenciado e ofertas toda semana MS Saúde Rua do Imperador 81 Shopping Vila Catarina ao lado da Igreja Universal ligue agora dos 231-5656 Saúde em primeiro lugar Precisando trocar seu óculos e está com pouco dinheiro? Na ótica Martinho Joias você usa sua joia em ouro como parte do pagamento profissionais de confiança há mais de 50 anos oferecendo o que há de melhor em joias relógios canetas troféus e claro óculos de sol e de grau oficina especializada em concertos e relógios de todas as marcas novos e antigos ótica Martinho Joias De volta aí com a Voz da Cidade obrigado aí pelo carinho da grande audiência você que nos acompanha pela TV ao vivo Petrópolis Teresópolis Friburgo Pati do Alferes Paraíba do Sul e Três Rios um abraço aí pra todos e pela internet muita gente nos acompanhando pelo Brasil e pelo mundo através do nosso site através do Youtube e também através da página da TV Correio no Facebook aqui no Facebook está por aqui a Mercedes Ferreira um abraço aí viu Mercedes obrigado aí sempre pelo carinho a Vânia também está por aqui a minha amiga Simone França ela e o Jorge lá em Campo Grande sempre ligados com a gente um abraço aqui para a querida Amina Daber a Amina Daber Santos que vai estar daqui a pouquinho no Mulheres de Fé com a Bete de Oliveira num bate-papo muito legal a Amina Daber é uma pessoa que tem muitas experiências na sua vida com Deus muitas experiências de fé que ela vai passar para edificar a sua fé para elevar o seu estímulo de vida com certeza vão ser experiências muito legais e ela também canta bem tem uma voz abençoada para o louvor também não sei se ela vai cantar hoje aqui acho que ela vai só dar entrevista hoje para trocar experiências legais com a Bete de Oliveira um abraço lá para o presbítero Ricardo esposo da Amina Daber toda a família todo mundo ligado daqui a pouquinho ela estará por aqui a Isabel Pérez também Isabel um beijo para você encontrei com a Isabel esses dias aí pela rua uma grande amiga telespectadora que está sempre com a gente aqui ali do bairro São Sebastião um abraço aí para você e para toda a família viu Isabel e a todos que estão nos acompanhando aqui olha obrigado sempre aí pelo carinho pela audiência muita gente também participando com a gente através do WhatsApp quero mandar abraço aqui para o Vanildo Borges está sempre ligado aqui com a gente o Luiz Pinheiro também acompanhando sempre participando aqui através do WhatsApp mandar um abraço aqui também para a Márcia Márcia ligada aqui com a gente viu o Gédson o Gédson também está aqui o Gédson Bernardino abraço aí para você a minha amiga Cristina Pensinato ô Cristina eu recebi aqui viu o Peixinho show de bola show de bola a nossa telespectadora pena que eu não consegui encontrar ela aqui ela teve cedo deixou aqui um peixinho frito aí delicioso para a gente daqui a pouquinho eu vou saborear obrigado viu Cristina sempre pelo carinho um beijo aí em toda a família e vem uma hora aqui uma oportunidade aqui que você voltar aqui para nós tirarmos uma foto aqui viu um grande abraço aí obrigado sempre por todo o carinho aí bom e agora é hora da galera participar com a gente tem denúncias tem reclamações nós vamos cobrar aqui ao vivo das autoridades é hora de soltar o verbo André bom segundo informações está sendo apresentada uma proposta aí para a prefeitura para um novo aumento de passagem em Petrópolis é eu sei que você em casa aí deve ter dado um pulo deve ter falado o que a minha reação também foi a mesma que não dá para acreditar não dá para acreditar que depois da passagem ir para quase 5 reais com esse transporte que nós temos aí agora tem uma nova proposta para ir para 5,53 os caras os caras ainda botam 3 centavos ali para que esses 3 centavos bota 5,60 5,55 ou 5,50 eu não sei porque esses centavinhos aí tem alguma coisa nisso aí é aí o camarada dá 5,55 e nunca tem 2 centavos de troco e aí tu imagina de 2 em 2 aí tantas pessoas aí que pegam ônibus aí o dia todo é um absurdo isso os caras estão pensando em aumentar a passagem para 5,53 não acredite e claro com esse transporte que a gente tem aí inclusive tem mais telespectador aí soltando o verbo com o problema de ônibus aí na cidade solta aí Ney Carvalho Oi eu vi na televisão a dona reclamando reclamando que tinha que abrir a porta com a mão foi aqui no Fragoso também o ônibus do Fragoso a campainha esse dia não estava funcionando aí ontem o ônibus também na segunda-feira o ônibus não estava abrindo tinha que abrir a porta com a mão o ônibus parava e a gente tinha que abrir a porta com a mão outro dia a campainha o pessoal tinha que gritar para aí motorista é brincadeira para aí vou descer aí motorista que a campainha não estava funcionando seis e meia da manhã o ônibus já saiu da garagem todo ruim pelo amor de Deus eles não estão e não tem vergonha na cara não tem vergonha na cara de ver o que está acontecendo e não tem coragem de resolver esse problema dos ônibus dinheiro na cidade entra tem turista para tudo quanto é lado né festa para tudo quanto é lado eles não estão fazendo nada eles querem que o povo pobre se lincha aí dia da eleição os pobres saem até a pé para votar uma imundice dessa e a gente não reclama fala como coisa que a gente está vivendo de esmola que nós não estamos vivendo de esmola que a gente paga passagem sim obrigado Ney fica com Deus Deus te abençoa por isso a família é a Lúcia fica com Deus obrigado Lúcia fica com Deus também viu minha amiga sempre participando aqui com a gente um abraço aí para toda a comunidade aí do Fragoso amigos queridos aí e a Lúcia falou aí tá vendo nós mostramos aqui ontem um ônibus com a pessoa abrindo a porta né porque a porta estava quebrada estava abrindo o manual e a Lúcia falou que aconteceu também no Fragoso o próprio passageiro tinha que abrir e não tinha a campainha a pessoa motorista vou descer no próximo aí o motorista beleza aí parava o ônibus e a pessoa tem que abrir além de não ter campainha o cara tem que pedir para o motorista parar ainda tem que abrir a porta com a mão para sair do ônibus é isso aí é brincadeira hein Lúcia pelo amor de Deus e aí a galera está nessa aí daqui um dia esses ônibus aí da Petroíto da Cascatinha vai estar igual o carro dos Flintstones é tu entra não tem porta não tem nada e você sai andando já viu como é que os Flintstones dirigem os carros dele é vai andando com o pé no chão ali porque não tem fundo não tem nada é igual os ônibus da Petroíto pois é e aí como é que fica um deficiente né de fala deficiente como é que fica isso aí é brincadeira cara é uma vergonha é um absurdo que a população está enfrentando aí com o transporte público na nossa cidade é um absurdo inclusive a campainha lá no tempo dos Flintstones e a buzina é um pássaro né ele puxa o rabo do pássaro assim é a campainha vai ter que botar isso aí nesses ônibus da Cascatinha aí viu vai ter que botar isso aí vou ver se amanhã André a gente mostra aqui o carro dos Flintstones andando aí vou mostrar aí porque é os carros da Cascatinha e da Petroíto pelo amor de Deus olha tem uma telespectadora aí pedindo o pedindo o Ingo Rames para prefeito e ela sugeriu até um vice aí solta aí realmente seu Ney boa tarde oi vai haver prefeito aqui em Petroíto quando seu Ingo Rames entrar como prefeito para nós aí o senhor vai como vice pô botaram de vice do Ingo até seu Ingo Rames ó o vice daqui não o vice é o Flamengo não eu sou você é o vice do Ingo Rames segundo a nossa telespectadora aí já está feita já está montada a chapa aí Ingo para prefeito Ney Carvalho de vice vamos que vamos se for para trabalhar para melhorar a cidade minha amiga a gente entra até de trivice aí não tem problema não obrigado aí pelo carinho viu minha amiga pela participação mais um ônibus da Petroíto quebrado no meio da rua causando um transtorno absurdo no trânsito joga na tela olha aí olha onde o cara parou olha lá no meio da rua independência mais um ônibus da Petroíto que está no meio da cidade atazanando a vida dos petropolitanos olha que vergonha de novo Petroíto quebrado em frente ao museu nossa senhora agora cadê a guarda municipal que não vem um guarda municipal aqui para resolver esse negócio obrigar esses caras a tirar esse ônibus daqui aí ó cadê a guarda cadê o Ney cadê a guarda municipal não tem cara os carros ali passando por cima de calçada um absurdo mais um transtorno causado aí por essa empresa um ônibus quebrado aí no meio da rua causando um problema absurdo no trânsito parou no meio da rua ali e ficou e ficou e na maioria das vezes acontece isso aí o ônibus fica ali aguardando o mecânico da empresa vir tentar consertar o ônibus e o trânsito que se lasca a população que se lasca os caras mandam e desmandam esses empresários dessas empresas sucateadas aí fica no meio da rua quebrado ali a hora que os caras acharem que bem entender aí ó muita das vezes na maioria das vezes vem o mecânico fica ali tentando consertar e o trânsito que se vire nós vimos até os carros passando ali por cima da calçada dá pra botar esse vídeo de novo aí por favor produção o outro vídeo que o carro passa por cima da calçada olha aí e aí os caras não estão nem aí o ônibus está ali não estão nem aí de mandar o reboque da empresa pra vir o mecânico chega tenta consertar quem quiser que passe aí por cima da calçada quem quiser que dê a volta na contramão os caras mandam e desmandam na cidade cadê as autoridades dessa cidade cadê as autoridades se o meu carro quebrar assim no meio da rua e ficar ali meu irmão rapidinho os caras da CPT tem que tirar aí tá atrapalhando o trânsito senão vai ser multado e eu tenho que me virar pagar reboque pra tirar meu carro agora os ônibus da Petro 8 da Cascatinho fica ali o tempo que eles acharem melhor tenta consertar se não dá aí que eles chamam o reboque aí que vai aliviar tudo é uma vergonha não tem ninguém com competência pra poder punir essas empresas da forma como tem que ser tem que ser punida é um absurdo isso aí tinha que se enviar aí um reboque na hora levar essa esse carroça velha aí pra garagem tentar consertar esse negócio lá dentro da garagem foi uma brincadeira é um transtorno é um abuso é um desrespeito com a população petropolitana que acontece diariamente no transporte público dessa cidade lamentavelmente bom vamos embora obrigado aí a você pelo carinho pela audiência obrigado André obrigado Lucas obrigado a toda a nossa equipe a nossa produção vamos nos vendo nas reapresentações e amanhã se Deus permitir a gente retorna com mais um programa ao vivo fique ligado aí no programa original Beth de Oliveira recebendo aí a Mina Daber vai ser um bate-papo muito gostoso muito bacana onde você vai ouvir experiências que vão edificar ainda mais a sua fé e elevar aí o seu autoestima nessa luta aí que nós temos diariamente na vida mas claro com Deus tudo corre muito bem as coisas terminam sempre dando certo fiquem com Deus obrigado a toda a equipe um beijo no coração e até amanhã se Deus permitir se Deus permitir A TV do Correio da Manhã